As notícias na Aertes, edição de António Feliciano. Augusto Barros, presidente da Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, de Tomar defende o princípio de utilizador-pagador no aproveitamento agrícola que é feito da água da barragem do Carril. Na recente sessão da Assembleia Municipal na Bantina, o Altarque recordou um passado recente onde nada se resolveu em torno deste impasse sobre a gestão daquela estrutura hídrica e disse mesmo que em algumas reuniões quase se chegou ao ponto de haver pancadaria e tiros. Este ponto já foi discutido diversas vezes. Foi discutido com um ponto assente na sede da Freguesia de São Pedro, onde até foi, já demuniei aqui mais de uma vez, foi deliberado, Sr. Presidente, na altura, ou o Sr. Presidente, ceder um espaço para escritórios dessa mesma comissão de trabalhar e o certo é que chegou-se duas, três, quatro vezes reuniões em cima de reuniões e o caso que se foi é que chegou a pontos a quase pancadaria e tiros. Não houve tiros, não calhou. O certo é que isto não pode continuar assim e nós continuamos. A barragem tem sido, vai lá, um rumo que continua aberto às pessoas, mas que de facto as pessoas também têm que compreender aquela água que lá está e que sai de lá, se vão regar e vão utilizar, tem que ser paga. Há despesas, há condutas que revendam constantemente. E este ponto tem que ser elaborado, tem que ser elaborado com as partes regantes a dessa regional da agricultura do Ribatejo, tem que ser consolidado com todas as forças Câmara, juntas de Ferencia e os seus proprietários dos terrenos adjacentes. Se formos assim, conseguimos chegar a algum lado, mas com alguém a fazer uma arbitragem certa e correta, sem politiquices. Porque este ponto, às vezes, chega a um ponto que há uma guerra terrível, não sei porquê, que o outro quer comandar e o outro também quer comandar, mas no fundo tudo ninguém quer assumir responsabilidades. E este ponto tem que dizer a verdade. Já foi muito, muito aquilo que se tem elaborado ao longo destes anos, porque já lá vai uns anos bons, e isto continua na mercez de se resolver nada, não se resolver nada. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, de tomar aqui a abordar a gestão da barragem do Carril, a recordar-se um passado de conflitos, com quase pancadaria e tiros, e deixa a sua opinião, a água da barragem deve ter como princípio de utilizador pagador. António Lourenço dos Santos, eleito do PSD na Assembleia Municipal de Tomar, não poupou nas críticas ao desempenho da mesa, denunciando que há requerimentos que aguardam por respostas há dois anos, algo que classificou como impensável e como uma vergonha. O social-democrata apontou para três moções relativas ao Rio Nabão, aos transportes urgentes dos bombeiros e ainda aos serviços de saúde, para referir que a Assembleia remeteu esses documentos para o sexto dos papéis dos respectivos ministérios. Lourenço dos Santos acrescentou por isso que a Assembleia não está a cumprir a lei, o que levou a questionar sobre a utilidade dos eleitos que compõem este órgão. Há um conjunto de requerimentos, seja à mesa, seja à Câmara Municipal, alguns já com dois anos, que não têm pura e simplesmente resposta. É inacreditável, é impensável, é uma vergonha, porque, pelo menos no que a nós nos toca, o Estatuto da Oposição não está a ser cumprido. Mais recentemente, esta Assembleia aprovou três moções em três assuntos que foram fulcrais, que são nucleares, para os interesses das pessoas que nos elegem, dos eleitores, para os interesses dos cidadãos de tomar e do Conselho de tomar. Uma moção era respeitante à poluição no Reino Abão, outra moção era respeitante aos transportes de emergência por parte do corpo ou dos bombeiros municipais, e outra moção era respeitante à situação desgraçada dos serviços de saúde. Em todas elas, havia um elemento comum, dizia eu, que a mesa foi incumbida, teve um conjuntinho de mesas, entre as quais dirigir-se aos membros do Governo, em causa, para dar conta, para explicar o que estava em causa, o que as moções foram por nós aprovadas. Meus senhores, o que se passou é vergonhoso, é lastimável. As moções, imaginem, foram enviadas para o arquivo morto dos Ministérios, em causa. O arquivo morto é a Secretaria-Geral. Deviam ter sido enviadas ao Ministro, respectivo, foram enviadas para a Secretaria-Geral, que é o arquivo morto dos Ministérios, para não dizer que é o sexto dos papéis. Quando demos conta que as moções tinham sido enviadas para o arquivo morto, ou para o sexto dos papéis, a seguir foram enviadas, quando nós pedirmos atenção e isto está mal, foram enviadas para o gabinete, para o gabinete do Ministro. O gabinete do Ministro, no outro patamar, é também o sexto dos papéis. Eu chamo a atenção, para isto ficar bem claro, que a mesa não está a cumprir o que está estabelecido na lei, na lei 65 de 2013, onde o que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos aqui para vir cumprir o ritual de assinar umas folhas de presença e receber umas dezenas de euros na nossa conta? É para isso que fomos para aqui? Ou é para trabalhar efetivamente, para cumprir as nossas responsabilidades, para representar quem nos elegeu a todos? António Lourenço dos Santos, eleito pelo PSD, na Assembleia Municipal de Tomar aqui, a questionar-se a utilidade dos eleitos deste órgão. Javi Wefts, a primeira a informar. Já começou mais uma edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, edição que se prolonga até este domingo, dia 3 de março. Estão em causa cerca de 1.400 expositores, numa estimativa que aponta para os 63 mil visitantes. A ERTE está a acompanhar-se este dia de arranque da BTL, onde Tomar e a região do Médio Tejo estão a promover-se aquilo que de melhor existe nos respectivos territórios. O jornalista Vítor Molenas teve a oportunidade para falar com Manuel Valamatos, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Sim, nós estamos no maior sertão nacional de turismo, um evento de grande dimensão, onde estamos de diferentes formas, em diferentes apresentações do melhor que fazemos, do melhor que temos no nosso território. Desde logo estamos, integramos este grande stand do turismo do centro, e apresentámos aqui projetos da Comunidade Intermunicipal, e depois também, por si só, cada município, digamos, apresenta aquilo que quem entende que deve promover, desde as questões culturais, às questões do património natural, às questões das suas infraestruturas e dos investimentos que têm vindo a fazer para atrair públicos e visitantes. E, obviamente, porque também estamos muito centrados nas questões do turismo religioso, com Fátima sendo aqui um impulsionador daquilo que é a actividade turística também do Médio Tejo, estamos todos aqui muito empenhados, quer a Comunidade Intermunicipal, quer todos os municípios, os seus técnicos, que trabalham esta pretende do turismo, muito empenhados, e nesta montra do turismo, nesta grande feira do turismo, poder apresentar aquilo, um bocadinho da nossa identidade, e propor que nos visitem. E é isso que nós desejamos que possa aqui acontecer, que consigamos cativar e mobilizar, sobretudo, os agentes turísticos, a visitar o nosso território, e trazer, obviamente, arrastando em si próprio nas suas atividades, populações e visitantes, que valorizem, obviamente, o nosso território, que depois de lá está, toda a parte económica, gastronómica, digamos, flui por via da presença dos visitantes. A reportagem da ERTE falou ainda com Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, que confessou que o município pretende, essencialmente, marcar presença no evento, até porque o Conselho já está consolidado entre os potenciais visitantes. É, essencialmente, um marcar presença. Com toda a honestidade, esta Bolsa de Turismo de Lisboa, para Tomar, não é algo que traga, atualmente, e com o caminho que temos percorrido, e aquilo que é hoje, já, a afirmação de Tomar, no panorama nacional, e naquilo que é, enfim, o mundo do turismo, nomeadamente, naquele mundo que mais visita esta feira, e que são, em cima de tudo, os profissionais, portanto, os operadores, as agências de viagens, enfim, os variados operadores que estão no mercado, para esse mundo, Tomar, já tem uma afirmação, portanto, é conhecido aquilo que temos a obedecer, na hotelaria, na restauração, nas atividades, aquilo que é possível visitar em Tomar, num património construído, num património natural, portanto, enfim, não é daqui que retiramos um, digamos, um grande ganho, um grande acrescento, mas é importante ver, porque, efetivamente, o mundo do turismo está cá, e seria estranho, que um concelho, uma cidade, que tem realmente, no turismo, um dos seus principais pilares, não estar presente, e portanto, estamos presentes, não só com o stand próprio, mas depois também integrados, em vários momentos, como aquele que ainda há pouco, ocorreu, aqui, no âmbito do turismo do centro, e da nossa comunidade intermunicipal. Bolsa de Turismo de Lisboa, começou nesta quarta-feira, prolonga-se até domingo, Tomar, e o Médio Tejo estão representados. Rádio Airs, Informação. Os bombeiros voluntários do Bombarral, Distrito de Leiria, estão de luto pela morte de Jorge Marques, bombeiro daquela corporação. O operacional perdeu a vida, quando tentava salvar o seu cão, que estava preso a uma corrente de metal. No entanto, ambos foram eletrocutados. Jorge Marques tinha 46 anos. O alerta foi dado no último sábado. Com recurso à rede social Facebook, os bombeiros do Bombarral, apresentaram as condolências, aos familiares da vítima, que, recorde-se, tinha sido recentemente transferido, da Corporação de Carcavelos, e São Domingos de Rana. A Guarda Nacional Republicana de Alcobaça, Distrito de Leiria, identificou um homem de 79 anos e detectou uma rejeição de águas residuais não licenciada diretamente para o solo, na localidade de Val das Astes, na freguesia de Alfeizerão. No decorrer de uma ação de fiscalização, os elementos do CEPNA detectaram um trator com uma cisterna acoplada a efetuar rejeição de águas degradadas diretamente para o solo, provenientes de fossa doméstica, sem qualquer tipo de mecanismos que assegurasse a sua depuração. Da ação, resultou a identificação do autor da infração, tendo sido elaborado um auto de contraordenação que foi remetido à administração da região hidrográfica do Tejo e Oeste, polo das Caldas da Rainha. A indicação é confirmada através de um aviso da Câmara de Ferreira do Zezer. Verifica-se a presença de uma praga de escaravelhos que está a colocar em risco as palmeiras, e em particular a espécie palmeira das Canárias. Os sintomas mais frequentes do ataque são as folhas desprendidas da coroa, orifícios e galerias na base das folhas, podendo conter larvas e casulos, e coroa desguardenecida no topo, ou um aspecto achatado. Desta forma, a Câmara já fez saber que irá ser realizado um tratamento preventivo com recurso a um produto fitofarmacêutico em todas as palmeiras pertencentes ao município, na Vila de Ferreira do Zezer, nas primeiras quartas-feiras dos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, entre as seis da manhã e as treze horas ou dias subsequentes mediante as condições atmosféricas registadas à data. Estão em causa as espécies situadas na Rua de Santo António, no jardim existente no cruzamento entre a Rua Brigadeiro Lino Valente e a Rua do Porto Mar, na Avenida 13 de Junho, rotunda do Intermaché, e na Rua Dr. Guilherme Félix de Faria Soeiro. Solicita-se à população residente nas áreas envolventes especial precaução, nomeadamente à manutenção das janelas e portas das habitações fechadas durante o período de tratamento e com os animais de estimação nos dias seguintes à aplicação do produto fitofarmacêutico. A Várzea Grande, sem tomar, serviu de ponto de partida para perspectivar mais uma época do jovem piloto tomarense Tomás Santos, ele que teve um 2023 muito positivo, competitivamente falando, conforme fica demonstrado com a conquista do título de campeão nacional de Motocross MX 125 e logo no ano de estreia. Aos 16 anos, o piloto da Aceiceira deu assim mais um exemplo de determinação e combatividade ao ultrapassar com sucesso as arreliadoras lesões que sofreu. A ERTE também marcou presença na Várzea Grande, onde Tomás Santos esteve acompanhado por elementos da sua equipa, patrocinadores, familiares e amigos, para além do presidente da Câmara, Hugo Cristóvão, sendo que o município tem apoiado este trajeto do jovem piloto. Em declarações à nossa reportagem, Tomás Santos olhou então para a última temporada e não escondeu que foi um ano difícil, apesar da conquista do título. Foi um ano bastante difícil, com três lesões graves nos ombros. Como eu disse, o ano passado era um ano de adaptação. Posso dizer que sim, foi um ano de adaptação e um ano também muito difícil, de grandes lesões e de muito trabalho. Posso dizer que alguma desilusão, não pela minha prestação, mas sim pelos planos que nós tínhamos delimitado e alguns não se concretizaram, mas acho que foi um grande ano para mim e para a minha família e acho que dei um bom nome aos meus patrocinadores todos e consegui ser campeão logo no primeiro ano. Foi um grande objetivo e acho que foi um grande ano. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, quis destacar Tomás Santos como um grande atleta, mas também um jovem humilde, resiliente e que por isso é um exemplo. Mas é uma modalidade de facto diferente das outras, no sentido que é essencialmente uma modalidade mais individual, digamos assim, e nesse aspecto também muito diferenciada de um conjunto, de muitas outras que efetivamente temos no Conselho. Mas aqui no caso do Tomás, acima de tudo, temos um grande atleta, como tem provado, ano após ano, mas aquilo que eu queria destacar e é assim que ainda faz mais sentido este apoio, esta aposta do Tomás, é que ele não é apenas um grande atleta, é alguém que é um jovem, muito jovem ainda, mas que mostra uma atitude, que mostra uma humildade, que mostra uma resiliência, que deve ser um exemplo, não apenas para os outros jovens, mas para todos, porque efetivamente o Tomás, e eu sei-o, porque vou acompanhando, dentro do possível, não é apenas de facto o atleta, isso é evidente, os resultados falam por si, e a tal resiliência, como ele próprio afirmou, agora mesmo, a última época, teve as lesões, teve tudo isso, e apesar disso, alcançou os títulos que alcançou, mas não deixa de ser bom aluno, não deixa de ser alguém que no contexto pessoal, no contexto social, é alguém que não, que não se, digamos, vangloria da condição de campeão, e portanto, isso acho que, especialmente nos tempos que correm, é de um grande exemplo, e de um grande significado, que importa sublinhar. Apresentação da nova época, do jovem piloto, do marense Tomás Santos, aos 16 anos, sagrou-se campeão nacional, de motocross MX 125, e logo, no ano de estreia. O agrupamento de escolas, de Alcanena, irá dinamizar, nesta quinta, sexta e sábado, no pavilhão multiusos, a primeira edição, da Feira das Profissões. Com esta atividade, propõe-se a clarificar, os alunos, do oitavo ao décimo segundo ano, pais e encarregados de educação, e público em geral, sobre as opções académicas, e profissionais do futuro, a tomar pelos jovens. Em jeito de perspectiva, a este evento, a ERTE falou com Ana Cláudia Cohen, diretora do agrupamento, de escolas de Alcanena, que centrou o objetivo, de fazer com que os alunos, pensem neles próprios. Efetivamente, vai ser um bocadinho de tudo, o que nós queremos mesmo, é levar os alunos, a pensar neles próprios, naquilo que gostam de fazer, naquilo que gostam de aprender, e como é que se perspectiva um futuro. Mas não é só os alunos, também os encarregados de educação, e toda a comunidade, são chamadas. Temos workshops dos diversos cursos de via profissionalizante, para mostrar ao vivo aos alunos, o que é que se pode fazer, e para aprender naqueles cursos. Mas também temos, depois, no sábado, por exemplo, oficinas com o Inspiring Future, a falar do acesso ao ensino superior, temos a conversa com ex-alunos, e que de todos os cursos, todas as áreas de saber, e também de alguns ex-alunos da via profissionalizante, que vão responder às perguntas, que os nossos alunos, ou outros, que se juntem a nós, e que tenham, e assim clarificar, o que é que se aprende naquele curso, o que é que gostaram, o que é que gostaram muito, e o que saídas profissionais tiverem, e os desafios profissionais, que estão, neste momento, a enfrentar. sobretudo, temos também o GPS vocacional, portanto, quando eles entram, temos quatro psicólogas, em que eles fazem, preenchem um questionário, e no sábado, podem levantar o seu boarding pass, em que dá a resposta das diversas saídas, temos também, mais workshops do empreendedorismo, temos um festival de sopas, temos uma passagem de modelos, porque vamos ter lá uma oficina, por causa do design de moda, com uma estilista, e em que eles vão aprender também a costurar, e depois passam com algumas peças, dessa estilista, digamos, que está lá, e portanto, é assim, é uma construção, é um dia, vai ser um três dias de construção, muito vocacionado, mais pode ser ciclo, nestes dois primeiros dias, e depois para o secundário. Agrupamento de Escolas de Alcanena, organiza a Feira das Profissões, será nesta quinta, sexta e sábado. Rádio Welts, a primeira a informar. Quase três anos depois de ter sido alvo de requalificação, ainda não há luz verde em torno da autorização para o funcionamento das estruturas de apoio da Praia Fluvial do Alcaidão, freguesia de Olalhas, Conselho de Tomar. Tiago Carrão, vereador do PSD na autarquia na Bantina, solicitou um ponto de situação ao executivo sobre este dossiê, sendo que Filipe Fernandes, vereadora do PS, esclareceu que a Agência Portuguesa do Ambiente ainda não se pronunciou favoravelmente, uma vez que exige o documento do protocolo entre a Câmara e a Junta sobre a cedência daqueles terrenos. Depois de avanços e recuos, face a esse preciso documento, eis que a APA já estará na posto que solicitou, pelo que o município espera agora pela desejada aprovação. Só depois, referiu Filipe Fernandes, é que será possível avançar para a concessão daquela praia. Efetivamente, nós estamos pendentes da autorização da APA que nos exige um documento de um protocolo de parceria com a Junta de Freguesia relativamente ao terreno. Foi sempre solicitada a Junta e eles enviaram constantemente documentos que a APA não aceitava, porque nós, inclusive, chegámos a enviar o documento que era preciso, o texto que era preciso ser aprovado, que basicamente é uma cedência, mas mesmo assim veio alterado e modificado à maneira da Junta de Freguesia, como eles achavam que tinha que ser. Entretanto, promoviu uma reunião presencial com o Sr. Presidente da Junta, com o Tomar Abita, para explicar exatamente o porquê da necessidade do documento ser assim. É uma exigência da APA. E eles, então, agora sim, enviaram o documento correto. Já enviámos para a APA. Neste momento, também temos o caderno de encargos praticamente concluído, para que assim que tenhamos a autorização da APA, possamos colocar o caderno de encargos, para depois não perder tempo, possamos colocar o caderno de encargos na rua para, então, a gestão daquele espaço. Queremos muito acreditar que este verão já temos praia fluvial a trabalhar com a sua concessão. Portanto, se a APA assim o diz que basta este documento, assim agora já o entregamos e esperamos que seja célebre. Câmara de Tomar continua à espera da APA para avançar para a concessão da praia fluvial do Al-Qaeda. Rádio Herpes Informação Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radioherpes.pt Tchau. 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 Tchau.